E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto da mãe da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom e estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira com o nosso querido Matheus, no caso eu, antes de descobrir como seria a minha carreira no futebol, caso eu tivesse virado jogador e não youtuber, são certo? Então vem comigo, vem pra essa aventura que a gente tem final de Sul-Americana. Hoje eu quero sair daqui campeão, irmão. Eu já quero terminar esse vídeo campeão. No último vídeo eu fiquei frustrado, fiquei triste. Mas agora eu vou ser campeão, então vem comigo. Tá, o bagulho é o seguinte, a nossa final hoje é pela Sul-Americana contra o Fluminense, tá? É, o bagulho vai tá doido. Mas antes, a gente vai ter jogo aqui contra o América Mineiro contra o Goiás. Mas, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em jogar esse jogo aqui contra o América Mineiro porque eu tô na reserva desse time, então jogar pra eu tentar voltar a ser titular. Fazer meu nome. Aí aqui contra o Goiás, pular, simular essa partida, aí jogar contra o Fluminense, jogar contra o Bahia e contra o Regi Bragantino. Dependendo do tempo do vídeo, jogar contra o Atlético Mineiro também, mas aí vai depender se o vídeo estiver longo ou não. Pra gente jogar essa outra partida, certo? Então, no mais, é isso. É o planejamento pra hoje. No Brasileirão, eu tô muito artilheiro, né? 28 gols. Tô com 10 gols a mais que o segundo colocado aqui. Ó, o Gabigol. É, Gabigol nada. Cadê seu gol? Hein, doidão? Bom, vou entrar com o time ganhando. De boa. E vamos lá. Vamos tentar fazer nosso nome. Enquanto eu tento fazer meu nome, você faz o quê? Você deixa o like aí no vídeo, né, meu? Você se inscreve aí no canal, você ativa o sininho da notificação. Pra você não perder nada que acontece aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então, pô, dá essa moral pra nós. Todo dia, às 7h30, tem vídeo novo aqui no canal. Nem quando eu tava aí nas festas aí, de final de ano, faltou vídeo aqui no canal. Tem vídeo todo dia. O bagulho aqui é trabalho, meu filho. Toma. Eu busquei o cantinho. Me segue nas minhas redes sociais também. Ah, eu não falei. Sabe de quem que eu não falei? Eu não falei da Centaurerson, galera. Passa lá na Centauro. Vai ter link da minha vitrine aí na descrição do vídeo. E lembra, qualquer compra na Centauro, você pode usar o meu cupom MATEUSPLANET. Se for um produto entregue pela Centauro, você ganha 10% de desconto. Então, meu, vai lá, meu. Esses dias eu mostrei lá no meu Instagram, lá, pelos histories. Mano, eu usei o cupom lá, véi. Mais de 50 reais de desconto, mano. É só com o meu cupom. Bagulho doido. Toma. Que golaço, paisão. Receba. Ah, que sou eu, Fih. Sou eu que estou no toque. Sou eu que estou no comando. Nossa, mas o goleirão deu mole aí, hein. Você não viu a bola não, goleirão? E o cego? Ah, tinha um jogador na frente dele, hein. Atrapalharam o goleirão ali, hein. Tá dando tudo certo pra eles hoje. Tá. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Vamos que eu quero ser campeão do Brasileirão também. E esporte se informa. Eu vou brocar o Brasileirão e a Sul-Americana, né. O que tem pra hoje. Bolão. Caraca. Agora eu não vou dar mole, não. Agora eu não vou dar mole, não. Olha lá. Fala dele agora. Já são dois na conta. Quem é que para, para? Ah, agora eu não ia perder essa chance. Eu não ia desperdiçar essa. Toma. Tá lá. E aí, goleirão. Sentiu a pressão, né. Sinta a pressão, bebê. Hum, a ideia era boa. 30 gols em 30 partidas. Mede de um gol por jogo no Brasileirão. Gome é brabo. Chegou pra fazer. Ah, era pra ser minha assistência. Mas o Luciano é louco, mano. Ai não, Luciano. Ai não, Luciano. Chapou. Luciano chapou. 4 gols de Vandável. Kivit. Olha isso, olha o gol. Faz, Luciano, faz. Ah, tava impedido. Foi por um detalhe, um impedimento marcado, ajustado, ajustado. Nossa, mas é por muito pouco. Putz, que cagada. Caraca, eu entrei jogando muito, tá família? Vai daí, a galera quer o chute. Toma, que golaço, que golaço, que golaço. Me desafiaram a fazer essa parada aí, hein? De passar um chapéu e fazer o gol. Eu acho que eu consegui, hein, família? Quem foi? Quem foi que me desafiou? Cadê? Eu fiz, hein? Cadê? Deixa eu ver se foi. Ah, acho que não foi um chapéu ali, né? Não sei se foi um chapéu, acho que não foi, não. Mas que foi um baita gol, foi um baita gol. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o replayson? Ó, ele vai levantar. Vai dar uma ptcada. Pau, puxou. É, não foi um chapéu, mas serviu pra tirar o cara da jogada e acertou um belo chute. Chablauski. Receba. Belo, belo, belo gol. E fim de papo. É treino segundo tempo, metiu um headstrek. Um headstrek. Um headstrek. Headstrek. Vamos. Vamos. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Factos. Jogou muito, hein, paizão? Dei aulas. Dei aulas, dei aulas. Ó, ganhei os pontinhos de titularidade aí. É, não tava esperando nada a menos do que isso, né? Depois do que eu fiz, depois do que eu joguei. Construi uma sauna. Impulso no treino. Eu ganho frieza. Vou comprar esse bagulho aqui. Eu vou construir a sauna pra mim. Ah, eu posso fazer o bagulho do Halloween aqui. Deixa eu fazer o bagulho do Halloween. Ok, eu vou aqui, ó. Festa de Halloween do time. Participe da festa de Halloween do time. Presente todo mundo com a melhor fantasia da noite. É isso. É Halloween no São Paulo. O futebol pode ser um negócio muito sério. Mas São Paulo quer que exista diversão fora do campo em meio de toda a pressão de resultado. A gente só usa roupa de futebol todo dia. É legal variar um pouco. Brincou o Matheus. Eu gosto de me arrumar e não me importo em gastar dinheiro para ficar bem. Deve ser por isso que ganhei o concurso de fantasia na festa de Halloween do nosso time. Não me importo de gastar dinheiro com roupa, meu. Eu sou rico, meu. Vixe. Ele é rico, meu. Ó, a gente tá bem na classificação. Assim, bem assim. O Flamengo, Atlético Mineiro tá na nossa bota, né? Mas, né? E nós segue aí, né? Tá seguindo. Vou simular essa partida aí, né? Espero que o São Paulo ganhe. 2x2 aí fica difícil. Fica difícil. Desse jeito fica difícil. Nossa, quase voltei pra reserva antes do jogo da final da Sul-Americana, hein? Nossa, ia ficar triste. Essa mensagem é apenas para avisar que os jogadores abaixo foram convidados a servir as suas repetitivas seleções. E hoje em novembro não devia... Eu fui convocado para jogar contra a Suécia contra a Ucrânia. Aos 19 anos, Matheus foi incluído na última convocação de Tite para defender a seleção. O jogador vive grande fase no clube e chama a atenção do treinador. Pelo que ele está jogando, merece cenas de poder ser muito útil dentro do grupo. Eu conversei com ele por telefone ontem e senti que ele está empolgado por defender o seu país. Tem tudo para dar certo, disse Tite na entrevista coletiva após anunciar a lista de jogadores. É difícil prever o impacto que a convocação do Matheus para a seleção terá sobre o São Paulo, que até aqui faz uma boa temporada. O manager do São Paulo foi direto ao comentar sobre o assunto. O São Paulo só tem a ganhar com isso. A convocação é uma prova que ele está jogando bem no clube. E ele voltará da seleção com experiências novas, que só vão ajudar. Tenho certeza que a torcida inteira do São Paulo concorda comigo. Garantiu. Que loucura, meu chapa! Participo de um ensaio fotográfico. Respirem em 58 dias. Preparativo de aniversário. Respirem em 12 dias. Aí eu faço isso aí depois. Bom, o foco agora é... Ah, deixa eu ver aqui. Eu estou artilheiro, né? Nossa, não é muito artilheiro. Não dá para me fazer treininho. Então o bagulho vai ser só jogar mesmo. Ai, velho. Bora lá. Final de Sul-Americana. O bagulho vai estar doido. E eu vou sair daqui campeão. Eu preciso disso. Preciso desse título. Partiu? Então bora. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Vamos. Ixi, a gente tomou gol, mano. Perdemos. Não saia daí. Vai começar daqui a pouco. Olha o Paulo Henrique Ganso aí, ó. No bandeirão aí dos caras. Que dia especial para você ligado na tela da EA Sports. Finalíssima da Comebol Sul-Americana. Eu sou Gustavo Vilani ao meu lado nos comentários. Olha lá, vem o homem aí, ó. Evite uma derrota, é isso. Contra o São Paulo. Acho que a gente tem que destacar a superação dessas duas equipes para chegar até aqui. Na final da Comebol Sul-Americana. Não importa quem ganhe hoje. A taça vai estar em boas mãos. E pode ter certeza que vai ser um jogaço. É vero. Vamos lá, fi. Buscar a letacinha. A letacê. Bora. Lançar a braba, paizão. Vou lançar a braba. Esse começo aí é chatão, mano. Vamos só começar logo isso aqui. Vai. Comechou. O começo da partida estádio é libertador. Vamos nessa partida agora. Ah, lá vem. Ah, o Manuel aqui, né? Hum. O que o Manuel enche meu saco é bobeira. Exagerou na força. Nossa. Estou por cima. Errou na dose. Que isso. Quase foi o gol isso. Vocês viram isso, família? Que doideira, cara. Luciano. Aqui sou eu. Atenção boa, policiada. Pode fazer a defesa. Toma. Ei, Manuel. Vem de novo para cima de mim, Manuel. Vem de novo para cima de mim. Ó, você fica relaxado, Manuel. Que sou eu que estou aqui. Você fica relaxado. Que sou eu que estou aqui. E eu entrei focado a ser campeão. Vem, Manuel. Vem. 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 Vem tranquilo, Manuel. Vem. Ah, ficou de bunda no chão, né? Trouxa. Vem. Que sou eu que estou aqui nessa parada. Ah. Tá maluco? Pode vir tranquilo. Pode vir tranquilo. Nem que o pai tá solto. Tá liso. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Arrisca o passe. Nas costas da marcação. Ô, gente. Aí deram mole demais. Nossa, e nós tomamos gol pro... Ó, mas aí, 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 aí. Aí tá dando mole. Porque lá no começo mostrou que a gente tomou o gol do William Bigori mesmo. E nós tomou. Então aí a Enya sabia que esse gol ia sair. Azul, pade. Aí a Enya nem disfarça mais. Ela nem tenta mais se esconder. Faz, Galopo. Faz. Vamos. A gente passou na frente de novo E agora, Manuel? E agora? Quem foi que tomou a bola? Foi jantado Vamos! Luciano! Vamos! Vamos! E aí, Fluminense? Cadê vocês? Cadê seu Deus agora, Fluminense? Acho que esse daí é o não-goleiro Fábio não, hein? Só se for o goleiro Fábio o cracudo Nem reparei se era o Fábio que tava no gol ou não, mas acho que não é não Caraca, se for o Fábio, tá cracudaço, mané Será que é o Fábio? Vixe E o Dinas tá triste, mané Eu jantei ali o Manuel, roubei a bola dele E armei um belo ataque pro São Paulo, que isso O homem quando joga, joga Boa! Acabou, 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 acabou Acabou o primeiro tempo Gomei o gol do Galopi, o gol do Luciano E o gol dele foi feito pelo William Bigode Eu quero essa taça, já falei, irmão Não vai ter como Não é que eu quero, é que eu preciso dessa taça, né Depois eu fiquei triste sem a Copa do Brasil Eu preciso da Sul-Americana, no mínimo No mínimo No mínimo Até porque eu quero jogar a Libertadores ano que vem, né Então eu preciso de um caminho fácil até lá O Brasileirão, né, é uma porta de entrada A Sul-Americana também A Copa do Brasil era outra Eu tinha três frentes, né Nesse momento eu tô brigando pelo título do Brasileirão Que me dá uma vaga na Libertadores E brigando aqui pela Sul-Americana Que também me dá uma vaga Então, bom Pênalti É pênalti Vai levar cartão Parece que não, parece que não Fica por isso mesmo Eu achei que era pra cartão, Vilani A arbitragem deve ter entendido Que o pênalti já foi uma punição suficiente De olho no apito Substituição Vamos ver quem sai e quem entra Toma Pega lá, goleirão Aí Os meus três primeiros pênaltis eu errei Mas eu acho que eu já converti já quatro Então eu já fiz mais gol de pênalti do que eu errei Acho que nesse exato momento Né Agora sim Toma Agora sim Agora eu já converti mais gol de pênalti do que eu errei Então nós tá com saldo positivo Vem comigo Vantagem cada vez maior O chocolate fica cada vez maior 18 gols e 13 partidas Na Sul-Americana Na Sul-Americana eu dei tape O bugou ali embaixo os bagulhos Olha lá Não tá aparecendo meu nome ali não Fica difícil Eu não sei se eu tô cansado Se eu não tô Não aparece ele mais E acabam Fim de papo É o Zon Escrevi Escrevi Vamos Vamos Joguei muita bola Cadê? Quero ver a taça Eu não sei porque Tipo assim Ficou com Ficou com A narração como se fosse futebol feminino Todo mundo quer uma chance No modo carreira Tipo assim Com qualquer time Tá ligado? Eu não sei porque Eu tava jogando uma Master League Em Uma Master League O modo carreira Em off E Tá desse jeito também Quando o Atlético Paranense Foi campeão Lá da Copa do Brasil No episódio anterior Ele também ia começar A narração feminina Porque eu cortei Mas ele falou Elas vão subir no pódio Que não sei o que Bicho Eu não sei porque Mas ficou com a narração Feminina Tem que avisar Porque foi uma mania Que isso aí tá errado Cara Toma Receba A taça parece que é de papel Mano O FIFA nunca acertou Essa parada né A taça não parece Que tem peso São Paulo Campeão da Sul-Americana Incrível Falar deles Agora é Libertadores Né paizão Agora é Libertadores Né Agora é É Marcos Felipe Que tava no gol dos caras Ah bom Já fala assim Oxi Se fosse o Fábio Tava muito mal Esse Fábio Muito mal A tacinha da Sul-Americana A gente trouxe ela pro Morumbi Paizão Até que me tiraram a Copa do Brasil Né Ih Ó o Homem com a Rupa da Celeste Ih Que isso aí hein Você jogador do mês Ganhei Finalmente Agradecimentos à torcida Vou pegar esse aqui Que eu quero Caraca Mané Ótima fase Rende prêmio A Matheus Olha lá O ganho Ih Fiel Jandrei Primeiro Sem sofrer gols Olha lá Matheus Foi eleito O melhor jogador Da Sul-Americana Atlético Mineiro Sai vitorioso Da Comebol Libertadores Aí Olha Apareceu eu ali Olha que legal Massa Bacana Legal Agora a gente vai ter Amistoso aí com a Seleção Jogar contra a Suécia Será que se eu mudar de uniforme Aqui dá pra estar com aquele bug Que tinha antes Tá Ah Que droga Véi Bom Pelo menos eu vou jogar Esse uniforme azul aí Que eu acho ele bonito Véi Bom Já tamo aí Quero ver essa entrada aí Do rapaz aí Primeira entrada de campo dele Com a Seleção Brasileira Olha lá vem o homem Vixe E hoje o jogo Promete vai ferver Tem tudo pra ser um bom jogo Caiu Dei três passagens Do campeonato adversário No mínimo um gol Assistência Pra animar os torcedores Que vieram ao estádio Esse aqui tá mais fácil De fazer Pode ser que seja um gol Um jogo que eu não faça gol Nenhum né Pode acontecer Alessandr-Isaac Alessandr-Isaac Bora Cadê Eu quero ver o moleque Ali no foco Aí ó Ó o homem aí Caioba E pra você Das partidas que você viu Qual o gol do Brasil Mais marcante em Copas do Mundo Pra mim foi o do Falcão Na Copa de 82 Contra a Itália Só que a gente acabou Perdendo o jogo E caindo fora Então eu queria lembrar De um outro gol Super importante No caminho pro título De 94 Que foi aquele do branco De falta Contra a Holanda Nas quartas de final Foi aquele gol Que o Romário desviou Não foi? Que a bola ia vir Em cima dele ali Na desviadinha Olha lá vem A Suécia Lindelof O Larsson Esse daí eu conheço Forsberg O Aiza Aqui O Klozevski Também Alguns ali eu conheço Aí do Brasil Não conheço ninguém Esse Alisson Eu sei nem quem é Lodge Sei lá de onde Casimiro eu conheço Martinel Viga E o E o Pão Deixa eu voltar a minha Já fez esse Kahn aqui Opa E o E o Gabriel Jesus Vem 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 É jogar Seleção Brasileira Não é jogar Brasileirão não Não é jogar Contra o América Mineiro não A gente tá jogando Contra a Suécia É Boa Marquela Belas Daquele jeitão Bela bola Devolve Renalode Não Direito Golaço Toma 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 Golaço É o primeiro gol Dele com a camisa Da Seleção Pra selenha Está aí a repetição Pra você Claudio Coutinho O grande técnico Do Flamengo Dizia É a teia de aranha Marcação volta Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo Mas é muito eficiente Vamos Primeiro de vários Bom, tava vendo ali se eu pegava um Thumbnail ali Ah, tá ligado né A gente tem que pensar Na estética Toma, bolão Vai Gabriel Jesus, faz Tome ele Comigo Gabriel Jesus vai fazer gol Comigo ele vai fazer gol Tá lá Assistência minha O jogador bom Faz que os outros jogadores joguem bem ao seu lado Um grande jogador Cresce em jogadores que tem perto de você Tá ligado, essa que é a verdade Linda finalização de meia distância EA Sports Informa Eu sou brabo, não sou brabo Ah, eu sou brabo Paizão Ih Foi mó isso aí O cara deu um tapa na mão Na Deu Oi Ele deu um tapa na bola ali Véi Sobra espaço para o contra-ataque Ihhh Alisson Esse é Rafinha Não, Rafinha Devolveu a bola toda torta para mim Não, né Bom, terminou o primeiro tempo Gol meu e gol Jesus Final do primeiro tempo Fala deles agora Ah Aproveitar que eu tô aí na seleção brasileira com a camisa 97 A galera ainda, né Tá me pedindo pra me trocar de camiseta Eu tô relutante em trocar de camiseta Eu não quero trocar de camiseta Porque essa camiseta é a minha camiseta É o meu número 97 é o meu número É porque eu não tô com a minha camiseta de São Paulo aqui Mas um dia eu vou separar ela pra trazer em vídeo Porque eu tenho a camiseta de São Paulo Que é o meu nome E o número 97 97 é o número que eu escolhi pra minha vida Tá ligado Qualquer lugar Quando eu crio um jogador no NBA 2K O meu número é 97 Quando eu faço rumo a estrelato É Em offline É 97 Tudo 97 97 é o meu número Tá ligado Ah Matheus, mas bota uma camiseta melhor Mas o melhor pra mim é Eu me sinto confortável com a camisa 97 Tá ligado Me sinto jogando leve Tá ligado Sobe a placa Tem alteração É o número que eu escolhi pra minha vida Por isso que eu jogo com a 97 E eu sou o único Entendeu Só tenho eu de 97 Olha a bola enfiada Hum Tem um gol Esse Ais aqui é embaçado mesmo Ele broca e broca esse moleque Aí o Brasil fica dando um mole Ó mano Nossa o maluco deu tapa de primeira Ele não quis nem saber Pressionaram a saída de bola Roubaram e meteram no fundo do gol Quando se marca adiantar O lance Olha a chance Pode sair rápido no contra-ataque Toma Deu ainda Falta aqui Carrinho preciso Recupera a posse Nossa Toma Caraca Eu ia fazer gol de cabeça Com um Um Quarenta de altura Ó vai entrar o raio Defesa com um grau de dificuldade altíssimo E fim de papo Fim de jogo Ah eu consegui fazer o golzinho Dar uma assistência Joguei muito Uma bela estrela Caraca o menino tá com a camisa 10 Que errado Credo O Roberto Firminisson É o camisa 10 Minha nossa senhora Assim fica difícil Assim fica difícil Melhor em campo Eu né Óbvio Fiz gol e dei assistência No meu primeiro jogo Com a camisa da seleção brasileira Ave Maria O cara é bravo Demais Olha lá Ganhou o main of the match Main Of the match Achei que tem alguma notícia Falando aí sobre Eu ter feito minha estreia E ter jogado muita bola Mas não teve também Ninguém gosta de mim Em todas as competições que eu joguei Eu fiz mais de 10 gols No mínimo Na Copa do Brasil eu fiz 12 Na Sul-Americana 18 E no Brasileirão 31 Assistências eu fiz 2 Eu só dei 2 assistências no Brasileirão Caraca 6 assistências na Sul-Americana E 7 Na Copa do Brasil 15 assistências no total Mano Na moral Eu acho que Eu acho que A bateria do meu controle Tá acabando Deixa eu trocar ela aqui Rapidão Porque o jogo tá Não tá coisando Bom, beleza Troquei aqui as pilhas Do meu controle Vamos lá jogar agora Contra a Ukraine E de novo Eu não vou conseguir jogar Com o meu uniforme Amarelinho Tem que jogar com o seu uniforme Azul mesmo Por quê? Porque o jogo é bugado Porque o jogo é Bugado Olha aí Se eu for trocar de uniforme Entre o uniforme da Argentina Que zoado Nossa, sério Na moral Nada a ver isso aí Nada a ver Isso daí Mano Mas vamos lá, né Vamos ver Qual é que vai ser Do bagulho agora Vem comigo Vamos Bom, já estamos aí No estádio Estádio Olímpico Está na conta do FIFA Uma noite estrelada Esperamos um grande jogo Divirta-se Eu sou Gustavo Verani Lá vem o homem O comentarista Caio Ribeiro Tá aqui ao meu lado Na cabine Uma assistência apagou Outro espacial No campo do adversário De boa fazer o seguinte Vamos Todo mundo na pegada Todo mundo ansioso Caioba Tem que ser que a três Passa no campo Do adversário Eu espero que as equipes Entrem motivadas Ah tá Achei que ele não ia dar nada Falta bem marcada Manda direto Pênalti É quem é que vai pra bola O Veigo Ou eu Só isso que eu quero saber Quem é que vai nela É eu Toma Vai goleiro Vai goleiro Vai pegar Cadê? Isso eu tô aqui Tá? É relaxado Ué Cadê? O goleiro foi pro lado Ele nunca tô Toma Receba Aqui? Aqui não Queridinho 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Peguei o jeito dos pênaltis agora Família Não vai ter como Tavam me zoando aí Claro que eu podia pedir música no Fantástico Já tinha perdido três pênaltis agora Zoou antes ou agora? Deu boa Bola Bola Boa Toma Nossa Que Porrada Eu tinha que dar assistência pra um gol Olha lá Toma Aí eu tinha que dar assistência pro gol Dei assistência pro gol E que porrada Richarlison Que isso Véi Muita força nesse chute Paisão Calma Não saiu cruzada Foi mais curta Ali no canto próximo E acabou entrando Cara de bobão do Richarlison Pra recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Aí acertando a mosca nessa face aí Nada a ver com o que eu tô falando Uh A ideia do passe foi boa Bolão Ah mas aí o Veiga é um burro Posse de bola recuperada Tenha mais personalidade Faz favor Tá dentro da área irmão Chuta pro gol Martinelli com a bola Tá esperando abrir uma brecha Batida da vada Pênalti de novo hein O juiz não deu porque o juiz tá com receio De dar o Segundo pênalti Mas foi O cara deu um Uma mãozada ali Deu um tapa na bola ali Asa aberta tá Eu vi tá Tá vendo que eu sou cego o garotinho Nossa ele ia virar bike hein Ele fez o movimento hein família Acabou-se o primeiro tempo Acabou Final dos primeiros 45 minutos Arbitragem encerra a primeira etapa Tô cumprindo as metas até o momento né Tá indo Então é isso Vamos que vamos Lá vai eu Lá vai eu Arrancada do homem Já puxou pra dentro Vai bater E morre tranquila com o goleiro Não tô conseguindo Não tô conseguindo Acho que o time foi superior hoje Ih Conseguiu Ih olha os caras vindo Nossa os caras tiraram onda mano É meter um golzinho de cobertura No Alisson Não é no Ederson né É verdade Rafinha traz Rafinha Direito Rafinha Deu pra conta Deu pra conta Acabou sim Mais um golzinho Mais assistência pra mim Foi um jogo bem jogado Vilani Mas eles souberam controlar o adversário No final da partida Pra segurar a vantagem no placar O homem é brabo Simplesmente o M97 Ele não afina não Fih Ó Que golaço de pênalti Penalidade 0x0 Atenção Goool De O goleiro não pega nunca Muito forte Muita força Vixi Muita força Vixi Tá maluco Receba paizão Ah tem um bagulho daqui das festas né Deixa eu fazer logo esse bagulho aqui Antes que acabe logo Aniversário pra ficar na memória Festa com seu círculo íntimo A festa de aniversário mais glamourosa de todas Esse bagulho o que eu vou fazer Dane-se Tô nem aí fio Eu sou rico Tô nem vendo Bom eu acho que aí já foi né Agora a gente vai ter jogo aí contra O Bahia Mas aí eu só vou jogar isso no próximo episódio Joguei esses dois joguinhos aí Com a seleção brasileira E aí no próximo episódio A gente vem jogar contra o Bahia Será que dá pra gente terminar O calendário no próximo episódio? Um, dois, três, quatro aqui Hum Não sei se vai dar não mano Ainda tem mais Tem sete jogos na verdade Eu não sei o que Eu simule contra o Bahia Contra o Bragantino E jogue contra Atlético Mineiro Grêmio Santos e Cortinas E simule contra o Coritiba Não dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Acho que eu vou fazer Acho que eu vou lançar essa Acho que eu vou meter essa Mas bom É se a gente vai fazer ou não A gente descobre no próximo episódio Porque esse daqui vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Se você já sabe Deixa aquele like pra me ajudar Se inscreve no canal se não tá inscrito Ativa o sininho das notificações É vídeo novo todo dia Sete e meia da noite Aqui no Youtubers Então vem comigo Vem conferir Vem fazer parte desse nosso planeta Que é nóis Tá bom Me segue nas minhas redes sociais Também vai ter tudo aqui Na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado É mais ou menos isso Eu vou ficando por aqui Eu sou o Matheus E eu Fui Eu sou o Matheus Eu sou o Matheus